Brasil, meu Brasil brasileiro, no lar que exalei, vai cantar-te nos meus versos, O Brasil, o samba que vá, bambolê, o que faz ganhar, o Brasil do meu amor, terra de nome, eu sou de ouro, Brasil, pra mim, Brasil, Brasil. A obra curtida de passar, de água preta do cerrado, boto e compro no congato, Brasil, pra mim, Deixa, cantar de novo, provador, américo, luz da lua, toda a canção, meu amor. Quero ver esse outono caminhando, pelos salões arrastando, seu vestido em prato, Brasil, pra mim, Brasil, Brasil. Música 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 Música